Galerinha do Mais um A2, tudo bom? Tava aqui parado em Teresópolis e resolvi mostrar pra vocês essa bomba d'água do meu lado. Essa é uma bomba d'água que está ligada a um moinho. E o que eu aprendi por aqui é que a função desse moinho é transformar a energia cinética do vento na energia potencial gravitacional suficiente pra tirar a água de um lugar mais baixo pra um lugar mais alto. Sabe que pelo princípio dos vasos comunicantes, por isso inclusive que a gente coloca as caixas d'água em lugares mais altos pra que a água possa descer na torneira. Nesse caso, que o Teresópolis fica um pouco acima do nível do mar, a água a gente precisa puxar de algum lugar que está mais baixo. E por isso a gente usa esse moinho de vento. Você pode notar que ali na estrutura tem um cabo, uma espécie de cabo que fica subindo e descendo, fazendo um movimento oscilatório. E esse movimento oscilatório é o que faz uma espécie de bomba de vácuo pra poder tirar a água de lá de baixo e jogar aqui pra cima. Por hoje é só. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.